Que tal se a gente misturasse uma letra de madeira com bolinhas de pelúcia? Então vamos lá ver como é que fica? Então pegue sua letra, pegue suas bolinhas, a cola quente e vamos lá! Se você se incomodar com esses pequenos furinhos, você pode pegar bolinhas menores e encaixar aqui no meio. E tá pronta a nossa letra. Como eu vou usar ela pendurada, eu vou usar um pedacinho de fita de cetim e vou colar aqui por trás. Eu vou colar assim. Pra dar um acabamento, eu vou colocar um pedacinho assim. Agora sim, tá pronta a nossa letra. É só pendurar. Curtiu esse vídeo? Deixa teu joinha aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!